Olá, estamos aqui hoje com dois empreendedores muito jovens. São os dois empreendedores mais jovens deste Startup Weekend, o Pedro e o Francisco. O Francisco tem 11, o Pedro tem 15, mas ambos têm ideias fantásticas para startups e pedi ao Pedro para se apresentar e dizer um pouco qual é a sua ideia. Então, sou o Pedro, tenho 15 anos, tenho alguns conhecimentos básicos de programação, sei, Python, CSS, Web Languages e concorri com a minha ideia. Concorri ao Pitch e fui a nona mais votada. Formei uma equipa, estamos a avançar com a minha ideia. Amanhã vamos apresentá-la aos júris. Espero que fiquemos no top 3 porque conseguirmos realmente avançar com a ideia. Ok, e que ideia é o quê? O projeto chama-se PathOn e é basicamente um serviço onde as pessoas conseguem criar, por exemplo, roteiros, quests, conceito baseia isso mais ou menos em pad e paper. E as pessoas, enquanto navegam pelos seus percursos, quando chegarem em pontos de interesse vão ver QR Codes ou através de geolocalização, vão ver mini-jogos, perguntas, coisas interativas para as pessoas. E estás a gostar desta experiência do Startup Weekend até agora? Sim, é um ambiente excepcional. Ok. E aconselhas os teus amigos e colegas a participarem neste tipo de coisas? Claro. Como é que achas que a malta da tua idade não participa tanto neste tipo de projetos? Acho que a malta da minha idade está... Se calhar também tenho um pouco de medo de arriscar. Se calhar também não tenho... Dizeste a algum dos teus colegas que vinhas cá? Sim, disse aos meus melhores amigos. Contei-lhes, mandei os links do Facebook e... E eles acharam interessante, ou disseram? Pá, Pedro... Sim, acharam. Porquê é que não vieram? Iniciativa, acho eu. Falta de iniciativa? Acho que jovens... Pá, falta de iniciativa é o que não falta aqui ao Francisco. Francisco, tens 11 anos, não é? Sim. Francisco, conta-lá um bocadinho do teu projeto e o que é que estás a desenvolver. Eu não vi uma ideia. Eu fui para a equipa com já uma ideia. Ok. Que ideia é que é? É criar um jogo para aprender em que temos uma mascote virtual e que para alimentar, lavar, comprar acessórios, temos de responder a questões de matemática, português, estudo do meio, as disciplinas do primeiro ao quarto ano. E qual é a tua função na equipa? Eu estou a fazer... Eu estou basicamente a desenvolver a aplicação. Não é programá-la, é quase a desenhar o que ela vai fazer. Ok, ok, muito bem. Mas tu também já programas, não é? Sim. Ouvi dizer. Em Python. Em Python, muito bem. Em Python, um bocado Java... Já dominas? Um bocado. O que é que queres ser quando fores grande? Empreendedor? Eu vou ser programador. Ok. E vais ser empreendedor também de uma grande empresa? Não sei. Ok. Muito bem, Francisco e Pedro, acho que vocês são grandes inspirações para a vossa geração. Espero que tenham um grande aprojeto e que ganhem. Se calhar aqui o primeiro, se calhar aqui o segundo, se calhar aqui o primeiro, se calhar aqui o segundo lugar, não sei. Mas espero vê-los no top 3. Está bem? Tchau. Abraço e obrigado.